E aí jovens, beleza? Aqui é o Igor com mais um vídeo pra vocês, dessa vez trazendo aqui de novo a Zeto Costa. Eu gosto muito de a Zeto Costa, eu trago esses vídeos aqui pra quem gosta do jogo, quem gosta de corrida, você tem que gostar de a Zeto Costa, né? Porque é uma coisa similar, eu faço vários outros vídeos, deixa quieto, não é pra isso que a gente veio falar aqui, eu vim falar excepcionalmente deste mod maravilhoso que eu achei, porra, velho, que mod foda. Não tem outra definição, velho, porque é simplesmente o Jaguar F-Type Project 7, aquele carro que foi desenvolvido por um brasileiro, assim, na cagada, na tora, que tipo, ele tava lá de boa mostrando os projetos pro seu chefe lá, né? Porque ele trabalha na Jaguar, e tipo, era um dos esquetes, assim, aqueles esquetes que você faz assim rapidinho, eu vou fazer um negócio aqui de graça, gracinha, só pra passar o tempo. O chefe dele viu, gostou, e o carro foi apresentado no Goodwood. E simplesmente fenomenal o trabalho que os caras fizeram no Aceito Costa, tipo, não é um carro produzido pela galera da Knoz, é um mod, velho, é um mod produzido aparentemente do zero ou de alguma base, eu não sei de onde eles podem ter pego um Jaguar F-Type pra fazer isso, mas o carro não tem outro jogo não que eu lembre, por favor, comente aí. Se eu tô esquecendo de algum jogo que tem o Jaguar Project 7, porque eu não tô lembrando, galera, não tô lembrando, e simplesmente o carro está mega detalhado, velho. O carro tá muito bem feito pra um mod, não tem, assim, erro de colocação do carro, de posição, de tá torto em um lado, tem umas coisinhas, assim, que poderiam melhorar na iluminação, mas eu acho que em atualizações eles conseguem fazer isso, como já fizeram em outros mods, uns caras fizeram aí. Falta um pouquinho, assim, de melhoramento na iluminação do carro, mas, assim, questão de detalhes, o ronco, tá simplesmente foda, velho. A física do carro tá muito boa, não é que nem uns carros aí que eu já baixei, e a física era tão porca que, tipo, a suspensão era terrivelmente mole, e o carro era praticamente incontrolável nas frenagens, nas curvas, nas saídas, em tudo. O carro é incontrolável, detalhado, mas incontrolável. Pra você fazer um mod bom, você tem que juntar tudo, física, ronco, e o detalhamento do carro. Eu prefiro muito mais um mod com uma física da hora do que um mod mega detalhado, porque não adianta você fazer um mod mega, hiper, detalhado, e o carro ser uma bosta de pilotar, não vai ter prazer nenhum em jogar com aquele carro. Bem, o Project 7 é aquela exceção, o carro é simplesmente foda, como eu já imaginava, simplesmente fenomenal, como o carro real é. Parabéns a esse designer brasileiro que fez aí, que eu esqueci o nome dele, vou deixar aí na tela aparecendo. O carro é lindo demais, velho, o F-Type é lindo demais, o Project 7 é mais lindo ainda, e é mega divertido dirigir esse carro. Nos pneus frios, ele meio que dá umas traseiradinhas, mas depois você vai se acostumando, os pneus vão se adaptando mais um pouquinho, e o carro fica muito mais ágil, fica muito mais divertido. Ele tem um processo que dá pra melhorar nas frenagens, as frenagens dele são fortes, mas não, por causa que o carro é pesado, ligeiramente pesado, então dá uma dificuldade na hora da frenagem. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, vai deixar aquele seu feedback, deixa o like aí, comenta aí o que você achou, o que você acha. Lembrando, o carro está disponível para baixar na descrição do vídeo, vou deixar também o site pra você fazer o download de diversos mods, mas exclusivamente vou deixar na descrição o Project 7 pra você baixar se você gostar. Beleza, então é isso, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, sei lá, mil tretas. Me segue nas redes sociais, faz essas coisas aí e segue a Bahia Exótica, beleza? Isso aí, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus